Senta aí, senta aí Vídeo, aqui ó, tá tudo rediatinho Gente aqui, é Então tá Tchau 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 Para eu aprender Para eu trabalhar Cresçam dentro em mim Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. 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 Nós recebemos aqui, hoje, nesse dia de festa, para o oitavo ano, não é? Caraca, todo mundo dá aula. Acho que eles estudaram, se divertiram muito no dia de ontem, não é mesmo? Bom, em todo caso, o Centro Educacional Alecrim Dourado tem o prazer de apresentar a vocês, a turma do oitavo ano, principalmente, tem o prazer de apresentar a vocês as suas... Histórias da Serra! Direção de Guilherme Santos. Fio brilho de Estela Guerreira. Cenário de Natália Felicio. Direção musical de Violanda. Hoje é mais um dia normal na vida dessas crianças que estão com alunos. Vejam só como eles dão. Eles devem ter estudado muito no dia de ontem e que estarão se cansados. Acontece que já é quase 7 horas da manhã e o despertador toca! Vamos levantando, pessoal! Vamos levantando, levantando, arrumando a cama, arrumando a cama, não temos muito tempo. Vamos lá, arrumando a cama, arrumando a cama, correu para o banheiro, correu para o banheiro. Arruma o cabelo e escovou os dentes. Vamos lá, as meninas, arrumem o cabelo. Arruma o cabelo você também, Bruno. Quer ter cabelo muito frio para essa? Vamos lá! Arruma com esse cabelo aí. Vamos lá! Terminando esse arrumar, corremos da cozinha. Corremos da cozinha. Vamos, 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 vamos! Corremos da cozinha, preparando o café da manhã. O que é que vai sair aí, Guilherme? Mingau de Aveia. O que é que vai sair aí, Laís? Palma chá. E para você, Ina? Quem faz aí? Cuscus. Cuscus, que maravilha! E aqui nesse lado aqui, Arthur, o que vai sair para você? Tomando leite. Tomando leite. E você, Vinícius? Vamos com o presunto e queijo. Vamos com o presunto e queijo. E você, Jouto? Snaginha com patê. Snaginha com patê. Que maravilha! Arrumando todo o material aí. Arrumando todo o material que a gente já está atrasado dentro da escola. Vamos lá, pessoal! Vamos, vamos, vamos! Coloca tudo dentro da mochila. Não esqueceu nada. Não esqueceu nada. Não esqueceu nada. Não esqueceu nada não, né? Olha lá. Não esqueceu nada não, né, Lilia? Vamos, vamos! Correndo para a escola. Correndo para a escola. Porque hoje, primeira aula... Prova de matemática. Eu odeio geometria! A aula de mercenaria de novo? Novamente! Ela é de educação física! Eu te mato nisso, é doido! Eu detesto pôr do queijo, mas eu gosto do professor Eli. Ensaio geral de novo? Eu odeio ficar um tempão enfurnado numa sala de aula pequena! Eu tenho tênis que eu nem estudo na escola! Redação de novo não! Já que a aula de esclarecimento todo mundo já morreu! Tem mesmo que ir para a escola? Tem! Quebra aí todo mundo! Eu é que não pratico sozinha não! Peraí, peraí, gente! Vocês se lembram daquele projeto de teatro que a gente tinha no começo do ano sobre as histórias de Paranapiacaba? Então, e se na verdade nós esquecêssemos desse teatro e fôssemos todos viajar para aqueles lados? Eu conheço até um caminho bom! Posso guiar vocês por entre as carpas da Serra do Mar! Só tem uma coisa que a gente não pode esquecer! Nossos pais não podem ficar sabendo disso de jeito nenhum! Eu acho uma ideia meio doida, mas eu tomo! Eu vou se mostrar quem for! Caramba, Luto! Isso daí tá meio... Eu vou! É só a gente se planejar rapidinho, levar comida, água e assim por diante! Então eu vou! Bora! Eu vou com certeza! Eu levo a comida! Não! Vocês estão loucos! Os pais podem acionar a polícia! Isso é errado! Eu não vou nem a pau! A IETA! Se você não for, eu conto pros seus pais que você colou na semana de matemática! Chantagem é crime! Ah, Bruno! A IETA é mais fim! Viu? E eu? Tô dentro 100%! Vamos trabalhar no nosso último ano juntos! Nossa! Que ideia legal! Nosso último ano, né? Eu toco! Vocês estão de brincadeira! A gente vai assim sem planejar nada! Foi aquilo nem eu disse! A gente isso planejou rapidinho! Meu Deus! Bom, se é assim eu vou! Eu topo! Mas vai ser bicho lá? A Havana! 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 Então, já tá tudo combinado! Cada um fala que vai dormir na casa de uma pessoa! Mas no fim, vamos todos nos encontrar na entrada da Rodoviária do Sacomã! De lá, a gente já pega o buzão e parte pra nossa aventura! Entendido? Sim! Sim! Então, mãe e pai, vai ter uma festa do pijama lá na casa do Arthur! Eu vou, tudo bem? Ah, mãe! Vai ser a tarde na casa do Bruno! A gente vai se reunir pra jogar futebol! É isso, mãe! Vai ter um campeonato de FIFA! Lá na casa do Gabriel! Vai ir o Arthur, o Vini e o Lioto! Mãe, pai! Sábado agora vai ter a festa de aniversário dos irmãos do Guilherme! E uma festa surpresa! A gente que tá planejando, então não aponta nada pra ninguém! É, mãe, tá difícil! A Laís pegou aquela nova gripe que você tinha comentado! Ela tá lá no hospital, toda doentinha! Nem foi pra escola essa semana! A gente vai visitar ela, tudo bem? Não, eu não sou doente não! Eu vou na casa da Lívia, no sábado, pra gente estudar alemão! E sim, Lívia é diet! Vai ser um ensaio de teatro lá na casa da Mel! O pai dela vai tirar aquelas fotos que só ele sabe fazer! O quê? Pai, você quer ir junto? Não imagina! Vai tá tudo errado! Deixa pra ir lá em outubro, quando estiver tudo pronto! Tadinho do Fred! É isso aí! Vai ser ali na casa do Vinícius! A gente vai fazer o campeonato de... Troco! Então, pai, eu tô aprendendo a tocar saxofone! E o Iô vai me dar uma aula no sábado, tudo bem? Então, mãe, vai ter um churrasco lá na casa da Ieda! Com picanha e tudo! Eu vou! Que isso, mãe e pai? Vai ser um ensaio de balé lá na casa da Ana! E um prazo! E não precisa me levar, não! 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 Eu vou sozinho! Eu vou sozinho. 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 Eu vou até aqui do lado. Eu vou de Uber rapidinho. Eu vou de táxi. Eu vou... Eu vou de bicicleta. Gente, eu não sei se essa história de balé na casa da Ana deu certo pros meus pais não. Ah, fica tranquila, Iada. Com certeza a melhor desculpa foi o Iada Mel. Tocou! Seis! Nove! Agora eu vou ser obrigado a aprender a tocar saxofone. Pode cantar comigo. Gente, pega o dinheiro pro Andes. Olha ele chegando ali. Um mundo cálido. Não, 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 não. Nossa, dentro do ônibus estava muito calor. É, estava mó cheio lá. Que absurdo! Como que eles não tinham tronco para 50? Pelo menos os poltronos eram confortáveis. Você disse porque você estava sentada. Duas coisas que eu odeio no transporte público. O transporte e o público. Nossa, não tinha nem acondicionado lá dentro. Gente, vocês viram o cheiro horrível? o que tava lá? Nossa, é verdade mesmo. Mas, dô Gabriel, eu acho que aqui... Tá bem. Mais calor. Ah, ainda bem que eu tinha daqui no lugar. Meu Deus do céu, os meninos sempre tem que ir no fundo do busão, né? Olha só, gente. Pelo que eu tô olhando aqui, tem duas entradas. Uma delas é essa aqui, que é a normal, mas também tem essa aqui, que é a perigosa. Pelo que eu olhei, a perigosa vai ser muito mais rápido e vai cortar um longo caminho pra gente. Meu Deus do céu, olha que eu olhei um bicho! Eu quero dormir! Ah, Lioto, vai logo falando mais rápido. Não vai chorar de chegar e tem nem minhas canelas. Eu podia estar fazendo tanta coisa, comendo, lendo, dormindo, em vez de estar aqui, no meio do nada. Meu Deus, aqui parece ser muito assustador. Eu quero minha mãe! Nem sei do que vocês estão reclamando, sendo que prova de matemática assusta muito mais. Fiquem tranquilos, a gente se cuida. Eu cuido da parte de trás da fila e o Lioto da parte da frente. E o meio? Não sei, ainda, mas aquela entrada perigosa lá que o Lioto tinha falado parece ser muito mais rápida. Vamos por lá. O que é? Olha, eu não sei. O homem está tão faz. Só sei que eu estou com fome e com sono. Eu acho que eu vi o lobo barato. O que? Não era um cachorro? Não era um cachorro. 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 Eita, acabou a pilha da lanterna Que merda O meu nome é a terra A gente tá numa caverna Um homem da caverna Quem quebrou a perna? Um cosplay da Malévola Malévola? Tá tendo uma guerra A gente vai cair da serra Que? É borragia interna Uma pantera? Pantera! Aaaaaah! 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 Quando você Me nos espera Ela chegar Ela chegar Fazendo do seu coração O que bem ela quiser Não venha querendo você Não venha querendo você Se eu te falar Não, 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 não Calma gente Se tinha pantera aqui Agora não tem mais Eu acho melhor a gente Parar por aqui mesmo A gente tá muito cansado Vamos fazer uma fogueira Alguém quer fazer uma fogueira Eu quero A gente vai morrer Não fala isso Eu não quero morrer com vocês Quer ver que eles Não tá fogo em tudo Eles tão fazendo uma fogueira Ou uma floresta É Eles costumam ser bem desastrados mesmo Eita Então eles devem tá fazendo alguma bobagem Relaxa Os dois são escoteiros Vai dar tudo certo Nossa Agora eu tô suavona Que bom Porque eu não tô mesmo Gente, vem A gente conseguiu Tá vendo? Por acaso alguém sabe onde a gente tá? Tenho nem ideia Eu acho que a gente tá bem longe Concordo Gente, será que não seria melhor a gente ir embora? Aieda! Do jeito que a gente veio, a gente vai ter que voltar Mas a gente mal chegou Olha gente, eu concordo com a Ieda Aqui tem muito bicho Baranda! Voltando ao seguindo A gente precisa descansar um pouco Que canceira esse caminho, hein? É verdade, meu pé tá todo encharcado Minha camisa ainda tá cheia de lama do tombo que eu levei Mas o pior tombo mesmo Foi o dela Ela coxa pelo espacate Você ficou ainda não usada Mas eu poderia ter morrido nesse tombo, tá bom? Bom pra você Que não morreu Gente, eu acho que a gente tá bem pertinho de Paraná-Ziacaba Se eu não me engano, a cidade fica pra aquele lado Paraná-Piacaba O lugar de onde se avista o mar Gente, vocês lembram quando a gente foi pra lá? Sim! Eu me lembro do sorvete de Camposique que eu tomei por lá Eu não me lembro de nada não Eu nem fui Eu também não fui Mas o Bruno gravou um podcast imenso Relatando uma novice que respirava naquele lugar Nem tinha como não saber É, pra vocês ficarem sabendo Era tudo verdade Gente Vocês lembram daquelas histórias de terror com a monitora? Ah, Mel! Ah, Mel! Lá vem você de novo com essas histórias! O quê? Onde vocês vão? O que foi, gente? Eu nem não medo, tá bom? Com certeza Vocês já devem ter ouvido falar Na história do vagão funerário O que foi, gente? O encauto turista Que se esgueira pelas velas e casarões antigos de Paranapiacaba Não faz ideia De que ali Escondido Em um galpão de acesso restrito Existe um vagão em comum Um vagão especial e diferente Um vagão funerário Fonte de inúmeros boatos Que contam sobre supostas manifestações De natureza sobrenatural O vagão estava aberto ao público Até o princípio dos anos 2000 Quando Algumas histórias assustadoras Sobre visões Vultos E ruídos Provocaram seu fechamento Com o governo proibindo A livre visitação do lugar Pelo grande público Pelo grande público Essa história Tem início com a construção da ferrovia São Paulo Highway No final Do século XIX Antes O transporte entre o litoral e o planalto Era feito em mulas Mas com o surgimento das ferrovias Tudo passou a ser transportado Por meio de vagões de trem Inclusive os mortos O vagão era feito de madeira E dividido em duas partes Em uma delas Havia uma mesa central Com a urna funerária E do outro lado Havia poltronas Para acomodar os parentes dos mortos O vagão foi amplamente utilizado Durante 50 anos Realizando o transporte das urnas Entre Santos e o Jundiaí Com o surgimento das rodovias modernas E o declínio da ferrovia Ele acabou sendo desativado O vagão ficou esquecido por muitas décadas Deteriorando-se com ação do tempo Implacável no alto da serra Quando Em 2000 A prefeitura de Santo André Passou a administrar a ferroviária E ela foi completamente restaurada E aberta para a visitação pública Foi a partir daí Que os relatos sobre visões E acontecimentos sinistros Se iniciaram Contando histórias Azustadoras Ocorridas em seu interior Conta-se Que um dos primeiros relatos Foi de um grupo De jovens estudantes Que uma vez Dentro do carro Fúnebre Sentiram um arrepio E uma corrente De ar gélida Envolvê-los No instante seguinte Um dos rapazes do grupo Sofreu um mau súbito Vindo a falecer De ataque cardíaco Ali mesmo No interior do vagão Outros grupos Relatavam ouvir Gente chorando lá dentro Além de outros barulhos Uma das coisas mais estranhas Que se conta Cerca do vagão É o número incomum De acidentes Que ocorreram nesse interior Que levou a prefeitura A proibir A sua visitação interna Antes de seu fechamento Definitivo Hoje a visitação Continua proibida Pessoas não estavam Sando de vultos Fala-se que até Fotografias estranhas Foram feitas Dentro desse sinistro Carro funerário Fala-se que até Fala-se que até Nossa, que história sinistra, Gabriel É tudo verdade Verdade? Como pode ser verdade? Vultos? Isso não existe E as fotografias estranhas Que foram tiradas Dentro do vagão funerário? Se bem que eu até tenho Vontade de vê-las E as pessoas costumavam Ver barul lá dentro? E os acidentes? Eu só sei que eu não vou Num lugar desse Nem que me paguem Ah, Ana! Pelo menos lá não tem bicho Mas tem assombração Gente, eu tenho uma história Para contar pra vocês Mas essa é uma história De romance Com um final feliz? Depende do ponto de vista Vamos ouvir? Música Essa é uma das mais estranhas e famosas lendas do alto da serra. O ano era 1899, virada do século. Tudo mudava, a sociedade estava em plena transformação. Em Paranapiacaba, a revolução industrial chegava, com as ferrovias e suas máquinas subindo e descendo a serra num ritmo vertiginoso. O futuro era promissor para todos, principalmente para os jovens que aguardavam o arraiar do século XX. Século que prometia o inimaginável, principalmente a liberdade. Ai! Ai, desculpa, não foi por mal. Não se preocupe, não tem problema, apenas olhe por onde anda. Você viu que em Paranapiacaba? Qual o seu nome? Diana. E o seu? Jacob, muito prazer, Diana. Muito prazer, Jacob. Apesar de desejos e votos para que tudo mudasse, acompanhando os progressos científicos, técnicos e econômicos, os avanços eram apenas na área da tecnologia, pois o conservadorismo imperava no coração e na mente dos mais velhos. Em uma vila segregada, onde ingleses e operários brasileiros viviam em regiões diferentes, até os cemitérios eram distintos, aconteceu de nascer um amor incontrolável entre a filha de um pobre operário da São Paulo Highway Company e o filho do engenheiro-chefe britânico da ferrovia. Tem certeza que você vai me apresentar para o seu pai agora? Claro, porque é o medo. Você sabe, eu não sei falar inglês. Bobagem, vamos, vai conhecer logo os seus pais. Mãe, pai, e se Jacob, meu namorado? Muito prazer. Ele é católico? Na verdade, ele é protestante. O quê? Protestante? Oi, pai. Meu filho, olá. Madame? Olá, senhor. Pai, essa é a minha filha, Diana. Oh, bom te conhecer, Diana. Nós estamos casados. O que? Que surpresa! Felicidades! Oh, meu Deus! Meu filho e o Jacob foram formadas uma família. Isso é tão bonito! No começo, o namoro foi aparentemente tolerado, mas, por trás daquela suposta aprovação, dos dois lados das famílias, as más línguas trabalhavam ardilosamente para criticar e defenestrar aquela relação entre uma pobre moça católica e um rabacico protestante. Vocês viram? A Diana conseguiu a partidão e muito rico aliás. Onde já se viu? Isso é uma semvergonhice. Filho de padrão se casar com filho de empregado? That's impossible. He returns in England. Tem gente que fala mal dos dois. Um casal tão bonitinho. Que história linda de amor. O burburinho foi tremendo. A vila entrou em choque quando os dois anunciaram o casamento, mesmo a contragosto das duas famílias. Os ingleses, principalmente, não se conformavam que um dos seus se convertesse em catolicismo para o senira moça. Entretanto, numa manhã ensolarada de outono, o grande dia do casamento chegou. A vila agitou-se toda. A vila agitou-se toda. Todos vestiram seus melhores trajes e foram para a frente da igreja Bom Jesus de Paraná-Piacaba. Eram dez horas da manhã, quando a noiva chegou. Seu vestido era o mais bonito que alguém já havia trajado naquele lugar. Seu véu era enorme, imenso. A noiva, reluzindo de felicidade, foi se esperar pelo noivo, na porta da igreja. Mas, ela não sabia o que havia se passado na madrugada anterior, na casa do engenheiro-chefe, pai de seu amado Jacob. Eu também acho padrão. O padrãozinho não deve se casar com aquela pobre. É, é isso aí. Vocês entenderem bem o plano? Ele vai chegar aqui. Assim que ele tomar dessa água, ele cairá desacordado. Vocês peguem ele, coloquem dentro do carro e rumo direto ao vapor. Já está tudo combinado com o chefe de lá, que vai levá-lo de volta a Londres. Tá entendido, doutor. Perfeito. Agora corram lá para trás. Escondem-se. O garoto já está chegando. O garoto já está chegando. O garoto já está chegando. Vamos ver que amanhã estará casado. E muito bem casado. Você está se sentindo um pouco cansado. Vamos lá nos preparativos. Está com ainda tudo muito bem. Mas é verdade que estou cansado. Amanhã tudo irá melhor. Depois da festa, iremos partir e viajar. Sente-se um pouco aqui com seu velho pai, que em breve será deixado sozinho neste imenso casamento. Não reclame, meu pai. Em breve, farei de volta para continuar o legado frioviário da nossa família. As vezes eu fico pensando se eu não sou muito jovem para me casar. Tanto a gente se casa com uma idade mais avançada que a minha. Sim, entendo. Mas não se preocupe com isso. A paixão quando pega é avassaladora. Eu, por exemplo, fugi com sua mãe quando eu tinha 18 anos. Manda mais com você. Eu sou muito contente de ter encontrado a Diana. Ela é uma moça muito especial. Eu realmente acho que encontrei a mulher certa que me acompanhará por toda a minha vida. Sim, sim. Deus abençoará essa união. Não é magnífico? Duas pessoas de religiões diferentes abençoadas pelo mesmo único Deus? Mas é claro que, por amor, uma dessas pessoas sacrificará sua religião de nascença. E essa pessoa sou eu. O que foi esse? O barulho foi esse. Barulho? Eu não ouvi nenhum barulho. Sim, me ouvi um barulho lá atrás. É, não ouvi barulho nenhum. Beba a tua água. O cansaço deve estar te fazendo ouvir coisas. Sim, o cansaço. Crê que eu seja o cansaço. Amanhã tudo irá melhor. Sim, tudo irá melhor amanhã. Quem são vocês? O barulho estava certo, eu vi um barulho lá atrás. Sim, tudo irá melhor amanhã. Meu pequeno Jacob. O que está acontecendo comigo? Minhas pernas não me obedecem. Relaxa, dorme bem. Se o garoto acordar no meio do caminho, dê a ele duas gotas desse remédio e explorar-se alguma bebida. Normalmente, a dose que eu coloquei vai fazê-lo acordar bem longe daqui. Agora corra, não perguntei. O Capitão Smith espera por vocês. Adeus. Bye, meu little Jacob. Você terá um casamento melhor, mas muito melhor em Londres. Passaram-se dez minutos. E nada. Meia hora. E nada. Uma hora de atraso e a noiva e os convidados já estavam em pânico. Jacob não compareceu ao próprio casamento. A noiva, desonrada, vítima da chacota de todos, se pôs a chorar. Seus parentes, envergonhados, fugiram da igreja, cobrindo o rosto. E a celebração virou uma escárdena. E a celebração virou uma escárdena. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Eu me lembro exatamente como é que a história me foi contada, ao lado do clube União Lira Serrano. Existe até hoje um parquinho centenário, utilizado há muitas gerações pelas crianças da vida inglesa. Esse lugar poderia ser simplesmente mais um parquinho comum, com correntes, corregador, gangô e gira-gira. Não fosse um par de balas que uma família, mas precisamente mãe e filha, que um dia alegaram ser um assombrado. A leita diz que uma família morava em frente ao parquinho. O casal tinha uma garota, filha única, que da janela de sua casa ficava sem para observar o parque. Mãe, posso ir brincar lá fora? Não filha, olha a neblina que está. A mamãe não consegue ver você daqui. A garota, triste, insistia para que a mãe deixasse ele brincar lá do lado de fora. Mãe, deixa eu ir brincar lá fora? Não filha, já está anoitecendo. E a mamãe não consegue ver você daqui. Mas a mãe, irreputível, sempre arranjava uma desculpa para não deixar. Mãe, eu vou brincar lá fora. Não filha, está muito frio. Além disso, a mamãe não consegue ver você daqui. Que bem que você está fazendo? Você nunca me deixou ir brincar lá fora? E hoje aqui não é mesmo. Se for de respeito, parte eu falo. Já. Como a mãe nunca deixava a filha sair para ir brincar no parquinho, de vez em quando a filha encontrava um jeito de ser escondida. Ou na maior parte do tempo, ela ficava na janela, observando tudo o que acontecia lá fora. Até que um dia, ela avistou um menino no parque. O menino parecia simpático. Ele viu a menina e logo a chamou para se juntar a ele. Oi? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Cadê teu pai ou tua mãe? Eles sabem que você está aqui? Que sorte é sua poder sair sozinho quando você quer. Filha! Minha mãe está me chamando. Você vem aqui amanhã? Eu te encontro amanhã. Tchau! Filha, onde você estava? Eu estive te procurando. Eu estava na janela. Mãe, eu fiz um novo amigo. Amigo? Sim, mãe. Quando eu estava na janela, um garoto do parque veio falar comigo. Nossa, que milagre! Nunca tem gente naquele parque. No outro dia, assim que acordou, a menina correu para a janela. E para sua surpresa, o garoto com que ela tinha conversado no dia anterior, já estava lá. Oi! Como vai? O que você está fazendo aqui a essa hora da manhã? Não voltou para a sua casa, não? Filha! Vem tomar meu café da manhã! Eu vou tomar meu café da manhã. Você já comeu? Volto daqui a pouco. Desde que eu me entendo por gente, nunca compreendi algumas coisas do mundo. Nunca entendi, por exemplo, por que crianças não podem dirigir, por que nunca me deixam jantar chocolate, ou por que nunca me deixam faltar na escola. Mas a coisa que eu menos entendi era a amizade. Eu sempre fui meio sozinho. Eu demorei a começar a escola, porque minha mãe era muito doente. E eu cuidava dela para o meu pai poder ir trabalhar. Eu ia ter um irmãozinho, mas ele morreu de frio logo que nasceu. E mamãe pegou uma doença tão séria, que eu nem sei explicar de tão complicada que era. A doença da mamãe chamava-se tristeza. Por conta dessa minha ausência na escola, e também por nunca conseguir sair para brincar, eu nunca tive amigos. Como consequência, eu não entendi esse negócio de amizade. Sempre achei estranho. Não sei explicar. No meu aniversário de nove anos, eu ganhei um gatinho, mas ele morreu uma semana depois. Papai falou que ele tinha verme. Daí eu desencarei de vez dessa história de amizade. Se nem com o bicho dava certo, imagina só com gente. Na mesa do café da manhã, a filha comenta com a mãe sobre seu contato com esse garoto misterioso. E esse amigo, filha? Qual o nome dele? Eu não sei o nome dele. Ele é mais ou menos do mesmo tamanho que eu. A gente é da mesma idade. E por que será que ele nunca te responde? Será que ele é mudo? Não sei, mãe. Eu falo com ele bastante. Ele não diz nada. Olha lá, mãe. Vem ver o menino. Ele está lá no balanço. Que menino? Onde, filha? Você não está vendo? No balanço, mãe. Não, não vejo ninguém. Nossa, mãe. A senhora está mesmo precisando trocar de óculos. Não está vendo o menino que está cenando para a gente? Não! Vou falar com o papai. Intrigada, a mãe sai da janela de sua casa, desce as escadas, atravessa a rua e chega ao parquinho. Ela olha por todos os lados, mas não vê nada. Ela para e, nesse instante, uma brisa leve percoe os espinhos. Tem alguma coisa errada aqui. Eu estou sentindo. Ai, minha nossa senhora! Meu seu novinho! Minha nossa senhora, do perpétuo-socorro! Minha senhora de viges, eu... Eu... Estou indo embora. Estou indo embora daqui. Quando eu entrei na escola, aos nove anos, Eu não falava com ninguém. E ninguém falava comigo. Eu não julgo. Eu não parecia ser legal nem comigo mesma. Já que eu sempre tinha olheiras, era extremamente magro, Minhas sopas eram muito fedidas porque eu não sabia lavar muito bem. Teve um dia que a mamãe virou estrelinha. A partir daí, eu ganhei um amiguinho que eu não conseguia ver. Só escutar. Ele dizia ser meu irmãozinho. Eu conversava com ele em todo lugar. Principalmente em casa e na escola. O estranho é que eu sempre tive a sensação de nunca sair da cama. A noite, em sua casa, a mulher explica para o marido tudo o que havia acontecido naquele dia. Pois a louca, juro por Deus, a menina estava indo por ele. Olha, ela me falou que você precisa trocar de óculos. Não é verdade isso. Meu cara não estampou. Eu sei daqui e fui lá ver. E não vi nada. Ah, então precisa trocar de óculos. Para de me dar o ar. A gente precisa sair daqui o mais rápido possível. Esse lugar está mal assombrado. Será que você não estava com fome, não? Não era frio? O casal passou a procurar outra casa, longe do parquinho. Mas enquanto eles não achavam um novo local para morar, a filha deles continuava na janela, agora escondida da mãe, sorrindo e acendendo para o tal balanço mal assombrado. Quebra do bar. Quebra do bar. Quebra do bar. Quebra do bar. O que é isso? Olha só, pelo que estive observando aqui, tem uma coisa muito legal que se vê. É um antigo teatro. Que tal a gente ir pra lá? Beleza, vamos sim. Quem sabe a gente consiga fazer uns cliques legais por lá. Aplausos Aplausos Olha, acho que é pior lugar. Nossa, que lugar sinistro. Nossa, eu não tô me sentindo muito bem por aqui não. Parece que minhas pernas congelaram. Está estranho. Está. Tem, tem vento? Não. Tem, tem alguém naquele balanço? Não. O balanço tá se mexendo sozinho. Não, quer dizer, tá. Vamos embora daqui. Eu, eu não consigo mexer minhas pernas. Eu também não. Mas por que você fez isso? Teve um dia que estava fazendo muito frio e o papai não acordava de jeito nenhum. Então, eu resolvi buscar a linha sozinho. Afinal, eu já tinha quase 10 anos. Já era um homem. Eu, como sempre, fui conversando com meu amiguinho. Estava escuro. Ele me perguntou como tinha sido o meu dia e tudo mais, até que eu tropecei e caí de costas no chão. Eu bati a cabeça em alguma coisa. E no começo doía muito, muito, muito mesmo. Eu não conseguia nem abrir os olhos e nem gritar. Mas teve uma hora que a dor parou. Quando eu acordei, eu tava num lugar que era muito colorido. Mas eu não sabia dizer direito quais eram as cores. Eu chamei pelo meu irmãozinho e ele não me respondeu. Então eu chorei. Eu chorei muito mesmo. Porque eu tinha perdido meu único amigo. De repente, eu voltei. Do lado de casa, tinha um monte de terra com uma cruz em cima. E eu não entendi. Eu fui andando, fui andando, até que eu cheguei no parquinho da cidade. Lá em frente, tinha uma casa que era muito bonita. Muito bonita mesmo. E na janela tinha uma garotinha. Eu sentei no balanço, comecei a balançar e acionei pra ela. Ela acionou de volta. Ela era minha nova amiguinha. 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 E o tempo para o que o amanhã vai até o amanhã A vida é a vida que é a morte É a morte que o sol ensinou E o sol que atravessa é a vida que nunca passou Por isso uma coisa Que leva a cantar Por isso essa força esganha Por isso é que o tempo não posso parar Por isso essa força esganha Por isso uma coisa Que leva a cantar Por isso essa força esganha Por isso uma coisa esganha Por isso uma coisa esganha Por isso uma coisa esganha É gente, eu concordo com a Laís Aqui tem muito bicho A Ana Que leva a cantar Que leva a cantar Que leva a cantar Que aventura Que leva a cantar 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 Música 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 Meu nome é Lívia Eu estou na escola Lecrim Dourado há oito anos E durante esse período percorri um caminho marcado por experiências Aprendizados e criação de laços Que foram construídos através de um ambiente acolhedor A palavra que levo é gratidão Gratidão a todos que fizeram parte dessa trajetória Em especial a professora Lina que guiou essa jornada E nos conduziu maravilhosamente e com muito amor até aqui Bem, meu nome é Ana Estou na Lecrim Dourado desde o sétimo ano E creio que houveram duas coisas que mais me marcaram Uma delas foi a compreensão Sempre demonstrada pela nossa amada e querida professora Lina Já estive em outras quatro escolas Porém nenhuma teve uma professora tão compreensiva Que de fato atendesse nossas fases de vida E outra coisa que também me marcou Foram as amizades E o simples fato de como um mero bom dia Do senhor Ossimar pode melhorar nossa amada manhã Eu sou a Mel Estou aqui na escola desde o jardim E algo que aprendi durante esses nove anos Foi que assim como na família Apesar das crises, decepções e intrigas Algo muito positivo sempre nos unirá Como aluna e professores E como amiga e amigo Sou muito grata por um ano a mais que fiquei no jardim Pois assim pude conhecer mais pessoas E ter mais aprendizados E acima de tudo ter sido recepcionada No primeiro ano pela querida professora Lina Aqui também aprendi Que independente do processo As superações dos desafios sempre valem a pena Oi, meu nome é Elioto Eu entrei nessa escola quando tinha quatro anos Aqui eu aprendi tudo o que tenho agora Aqui foi onde eu amadureci A experiência que eu tive e conquistei foi excepcional Eu aprendi e me diverti muito Estou muito feliz de ter passado por aqui E pelas amizades que fiz Olá, meu nome é Vinícius E eu estou nessa escola há 12 anos Nessa trajetória tive vários aprendizados Mas principalmente levarei as amizades E muita gratidão à professora Lina Que sempre foi uma professora muito compreensiva e respeitosa E levarei para a vida O meu nome é Ieda Estou nessa jornada há cinco anos No quarto ano saí da escola e voltei no sexto O que me fez viver diferencialidades Sinto que todos nós do oitavo ano Somos uma família onde nos damos como irmão O que me ensinou a retrucar A melhor lembrança que eu vou guardar É a professora Lina Uma grande inspiração Meu nome é Laís Estou no Alecrim desde o primeiro ano Nesses oito anos fiz amigos E conheci uma professora incrível Que nos ensinou muito além do conteúdo Com alguns segredos sobre a vida Oi, meu nome é Arthur Estou no Alecrim desde 2015 Fiz muitas amizades Mas duas foram as que mais me marcaram Uma é a professora Lina Que sempre me acolheu em momentos de dificuldade E o outro é o Ocimar Que com uma simples fala dele Alegra a todos Bom, meu nome é Ian Eu estou na Alecrim desde o quarto ano Desde lá eu conheci novas pessoas e amigos Que tenho até hoje Nesses anos na Alecrim Eu fui bem acolhido na escola E aprendi que às vezes dando um simples bom dia A cada uma das pessoas E tendo um bom humor A cada dia você ganha várias amizades Para uma vida E que a amizade é algo mágico e grandioso Oi, eu me chamo Guilherme E desde que me entendo por gente Eu sempre estudei no Alecrim Eu sempre estive cercado de um ambiente amoroso Em todo o meu processo Tive uma imensa sorte em ter sido acolhido e amado Pela minha segunda mãe A professora Lina Que me acompanhou desde o primeiro ano Eu saí do Alecrim como se eu estivesse saindo da minha segunda casa Meu nome é Gabriel E estou no Alecrim desde 2015 Aprendi muito aqui Vou levar para a vida as incríveis amizades que fiz aqui Oi, eu me chamo Bruno E já estou há 11 anos nessa escola Desde nós 3 anos estou aqui Fazendo incríveis amizades Que vou levar para a vida Aqui entramos sendo Alecrim E saímos dourado Obrigado Oi, eu sou o Thiago Em nome dos pais da turma do oitavo ano Expresso nossa gratidão A comunidade Alecrim dourado Tem sido anos de acolhimento aos nossos filhos Que diariamente São recebidos com carinho Respeito e amor Gratidão As pessoas que os recebem Nesse ambiente sempre limpo Organizado E preparado especialmente para eles Gratidão As pessoas que auxiliam Colaboram e contribuem Para que as vivências pedagógicas Façam sentido E sejam aprendidas pelos alunos Gratidão As pessoas que alimentam o corpo e alma dos alunos Gratidão As pessoas que coordenam Gerenciam Secretariam Recepcionam Atendem pais Avós Visitantes E tantos mais Aos professores Que como maestros Conduzem em harmonia O aprendizado humano e orgânico Proposto pela pedagogia Waldorf No ambiente idealizado pela querida Sônia Gratidão Aos nossos filhos E grupo de pais Além da amada professora Lina A lista de nomes é gigante Então preferimos aplaudir a todos Aplausos 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 Obrigada. Obrigada. Os pais agradeceram. Bom pessoal, bem, quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Em nome aqui do nosso grupo, a gente quer agradecer também a Escola. A Escola Nacional do Montarque abriu as portas desse teatro maravilhoso para a gente. Agradecer o pessoal da técnica, principalmente o Bruno e a Patrícia, que nos acolheram e o que nos ajudaram com tudo aqui. Certo? Vamos lá. Sua gratidão. Muito obrigada pela presença de todos. Não tem palavras que expressam toda a nossa trajetória, mas é gratidão. E boa sorte a todos que estão aqui, porque eu tenho certeza que todos filharão também com lindo caminho como nós filhamos. Muito obrigada a todos e foi tudo feito com muito amor e muito carinho. Muito obrigada a todos. Aplausos. 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 Mãe! 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 Finally! Mãe! Fона! Fala! Hmmum! Fala! Conf Philippa, Viva! 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 Dio! Ja! Ba-viva! Agora é o seguinte, bem forte, bem forte, bem forte e explode E eu estou dentro de 100% Vamos aproveitar nosso último ano juntos Eu topo, nosso último ano, né? Vocês estão de brincadeira A gente vai assim sem planejar nada Foi que nem eu disse, a gente planejou tudo rapidinho Meu Deus Bom, se é assim eu vou Olha gente, eu topo, mas vai ter bicho lá A outra Então já está tudo combinado Cada um fala que vai dormir na casa de uma pessoa Mas no fim, vamos todos nos encontrar na entrada da rodoviária do Sacomã De lá, a gente já pega o busão e parte para a nossa aventura Entendido? Sim! Então mãe e pai, vai ter uma festa do pijama lá na casa do Arthur Eu vou, tudo bem? Ah mãe, vai ser da tarde na casa do Bruno A gente vai se reunir para jogar futebol É isso mãe, vai ter um campeonato de FIFA lá na casa do Gabriel Vai aí o Lioto, o Vini e o Arthur Mãe, pai, sábado agora vai ter festa de aniversário dos irmãos do Guilherme E é uma festa de surpresa, a gente está organizando Então eu vou, tá? Pois é mãe, está difícil A Laís pegou aquela nova gripe que você tinha comentado Ela está toda doentinha lá no hospital Nem foi para a escola essa semana A gente vai visitar ela, tudo bem? Eu não vou doente não Eu vou na casa da Lívia no sábado Para a gente estudar na mão E se liberdade Vai ser um ensaio de teatro lá na casa da Mel O pai dela vai tirar aquelas fotos Que só ele sabe fazer O quê, pai? Não sei que é junto, não Mas vai estar tudo errado Deixa para ir em outubro, quando estiver tudo pronto Tadinho do Fred Isso mesmo, vai ser ali na casa do Vinícius A gente vai fazer um campeonato de... De truco Então, pai Eu estou aprendendo a tocar saxofone E o Ian vai me dar uma aula no sábado, tudo bem? Então, mãe Vai ter um churrasco lá na casa da Ieda Com picanha e tudo Eu vou Isso, mãe Vai ser uma apresentação de balé Lá na casa da Ana E não precisa me levar, não 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 Eu vou sozinho 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 Eu vou a pé aqui do lado Eu vou de Uber rapidinho Eu vou de táxi Eu vou de bicicleta Gente, eu não sei se essa história... De balé na casa da Ana rolou com os meus pais, não Ah, fique tranquila, Ieda Com certeza a melhor desculpa foi o da Mel Truco! Seis! Nove! Agora eu vou ser obrigado a aprender a tocar saxofone Pode cantar comigo Ah, gente, pega o dinheiro pro ônibus Olha ele chegando ali É que não está chorando É que não está chorando, é que não está chorando 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 Nossa, vem do olho, estava muito calor É, estava mó cheio lá Que absurdo Como que eles não tinham troco pra 50? Pelo menos os poltronos eram confortáveis Você diz isso porque você estava sem água Olha, duas coisas que eu odeio no transporte público O transporte público Nossa, não tinha nem ar-condicionado lá dentro Gente, vocês viram o cheiro horrível que estava lá? Verdade mesmo, viu? Mas com a Gabriel, eu acho que aqui está bem mais calor Ah, ainda bem que você é daquele lugar Pelo amor de Deus Os meninos sempre tem que ir no fundo do fusão, né? Olha só, gente Pelo que eu estou olhando aqui, tem duas entradas Uma delas é essa aqui, que é a normal Mas também tem essa aqui, que é a perigosa Pelo que eu olhei, a perigosa vai ser muito mais rápida E vai cortar um longo caminho pra gente Meu Deus do céu, a Glória é um bicho Eu quero dormir Ah, Lioto Vai logo pelo caminho mais rápido Eu não vejo a hora de chegar e acender minhas canelas Eu podia estar fazendo tanta coisa Comendo, lendo, dormindo Em vez de se estou aqui, no meio do nada Meu Deus, aqui parece ser muito assustador Quero minha mãe Nem sei do que vocês estão reclamando Sendo que prova de matemática assusta muito mais Fiquem tranquilos, com certeza Com certeza A gente vai se cuidar Eu cuido da parte de trás da fila E o Lioto da parte da frente E o meio? Não sei, ainda Mas aquela entrada perigosa lá que o Lioto tinha falado Parece ser muito mais rápida Vamos por lá Ah, eu não sei Por muito o que tu faz Se você já está com fome ou com sono? Eu acho que eu vi um novo gará O que? Oi Oi Era um cachorro Era um cachorro? O que você já está com fome ou 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 Eita, quebrou a luterna? Que perna? O Loto comeu terra! A gente tá numa caverna! Um homem na caverna? Quem quebrou a perna? Um cosplay da Malévola! Hã? Malévola? Tá tendo uma guerra? A gente vai cair da serra! O quê? Hemorragia interna? Uma bandera! BANTERA! Quando você Nem nos espera É nós chegar Fazendo do seu coração O que bem ela quiser Não venha querendo você Se espantar Não, 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 não Não venha querendo você Se espantar Não, 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 não Calma, gente! Se tinha Pantera aqui Agora não tem mais Eu acho melhor a gente Parar por aqui mesmo Porque a gente tá muito cansado Vamos fazer uma fogueira Alguém quer fazer uma fogueira? Eu quero A gente vai morrer! Não fala isso! Eu quero morrer com vocês! Quer ver que eles botaram fogo em tudo? Eles tão fazendo uma fogueira Ou uma floresta? É, eles costumam ser Bem desastradinhos mesmo Eita! Então ele deve estar fazendo Alguma moagem Ah, relaxa! Eles são dois escoteiros Vai dar tudo certo! Nossa! Agora eu tô suavona! Que bom! Porque eu não tô mesmo! Vem, gente! A gente conseguiu! Nossa, que milagre! Muito bem! Obrigada! 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 Vamos lá. Vamos lá.